Fala Fábio, meu povo lindo! Como é que estão vocês? Não estou batendo palmas porque eu estou segurando aqui o meu celular para mostrar esta tela que chegou da Kelly. Kelly, beijo, muito obrigada mais uma vez, Deus te recompense grandemente. Vou amar fazer esta tela, foi um presente aí da nossa amiga e eu estou começando este vídeo mostrando esta tela. Olha pessoal, já quero fazer uma observação no comecinho do vídeo. Vocês estão vendo que estão cheias de bolinhas de ar, essa tela não foi enrolada, porque o ruim de tela dupla face é dupla face mesmo, né Dida? Adesivo dupla face. Obrigada, amor. A Cadida está ali e eu sempre confundo dupla face com cola derramada. Dupla face é a que vem o papelzinho, cola derramada é o plástico. É normal confundir. O lasqueira, eu ia falar um palavrão aqui, da tela dupla face é isso, olha só. Estão vendo? Estão vendo? Essas bolinhas, muita gente reclama dessas bolinhas. Aí como é que faz para tirar? Tem gente que pega o estilete, vem picotando e passando em cima. Como eu não sou fã de estilete, porque eu não tenho uma mão lá e essas coisas leve, eu faço isso com a pontinha da caneta, vou abaixando ela, tento abaixar o máximo que eu posso e vou fazendo. Vou fazendo. Mas, em um outro vídeo, eu vou mostrar para vocês como eu, Fábio, faço isso, tá? Ela não veio desse jeito. Ela ficou assim devido ao calor, pessoal. Porque a minha casa, ela tem, ela é rebaixada, tá? O teto dela aqui, o forro é rebaixado. Então, esquenta. Então, como eu deixei ela ontem à tarde, sem nada para colocar o papel siliconado, ela simplesmente ficou assim. Ela estava bem lisinha, inclusive no unboxing vocês viram que ela estava lisa. E, bom, fazer o que, né? Cola derramada, cola dupla face, quer dizer, cola dupla face é isso aí. Esse é um contra do cola dupla face, infelizmente, né? E a maioria das telas dá isso. Mas, vamos ao que interessa. Essa é uma tela 70 por 50, maior do que a do Leão. Inclusive, a do Leão está aqui embaixo, ó, para vocês verem só de olhar, já verem que é bem maior. E eu vou colocar o papel siliconado nelas, tá? A única coisa que eu fiz foi retirar o papel e deixar sem, tá bom? Então, quando vocês forem manusear esse tipo de tela, muito cuidado, muito cuidado mesmo para não acontecer isso. E não enrolem ela ao contrário, porque senão dá também, viu? Dá essas bolinhas aqui. Enfim, vou dar um pause e vou colocar de lado, porque a tela é muito grande e eu não vou conseguir colocar aqui de trás para vocês verem, tá? Eu preciso de um espaço para vocês, pelo menos, enxergarem. Beijinho, já volto. E aí, pessoal? Voltei, tá? Ainda estou tendo problemas para gravar, porque eu coloco, eu não estou sabendo apertar os botõezinhos direitos ali do celular. Então, provavelmente, isso aqui é a continuação do vídeo, que vai estar no mesmo vídeo. Enfim, justo na hora que a cachorrada resolveu latir. Então, tudo bem. Então, pessoal, como eu estava dizendo, se você tem interesse, eu vou estar usando os papéis siliconados da Zen, tá? Vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. Ainda tem lá no queimão de estoque da Zen Cláfix, ainda está aberto lá. É um papel reutilizável, super bom, de qualidade. Não me arrependo, isso aqui é custo-benefício, porque você pode reutilizar também. E eu experimentei, desde quando eu comecei as minhas primeiras telas, eu uso só esse papel siliconado aqui. Aqui, para vocês verem que eu estou reutilizando, vocês podem ver que está até meio dobradinho, mas eu geralmente coloco um livro em cima, ou então coloco no próprio pacotinho. Vou utilizar esses aqui, e vou utilizar o 7x14 também, que eu quero ir para colocar em algum lugar a sobrar ali. Então, vamos lá, deixa eu dar mais um confere ali. Vou providenciar um botãozinho que liga e desliga o vídeo. Tá, pessoal, aqui eu tenho fita washi tape, tá? Eu utilizei o washi tape. Aqui, como na hora eu precisava colocar, porque eu estava com um monte de coisa, eu coloquei fita crepe, mas geralmente eu uso a washi tape. Você pode colocar qualquer uma das duas. Eu, particularmente, prefiro a washi tape, por ser melhor, mais maleável. É bacana, e eu gosto de trabalhar com ela. Eu posso tirar e colocar novamente. Então, deixa eu mostrar para vocês, ó. Eu já mostrei um vídeo das minhas washi tapes. Não sei se vai dar para ver aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, são as minhas washi tapes. Tem também na loja da Zencrafts. Ah, Fabiola, sim, tem. Queimão de estoque também da Zencrafts. Se você quiser, você pode estar comprando tanto a tua washi tape larguinha, preço bacana de queimão de estoque, como pode estar comprando a tua fininha, tá? Eu já estou falando porque o pessoal me pergunta, tá? Pô, Fabiola, onde você compra? Onde você compra? Então, eu já estou falando, né? É claro, gente, que eu ganhei também bastante dessas fitinhas aqui, que são todas as que eu tenho, né? Eu já falei, caso com alguém que faça o hobby. Mas, vocês vão achar essas washi tapes lá na loja da Zen. Aliás, tem bastante lá. Corre que ainda dá tempo de pegar a tua. E aqui, eu não coloquei a washi tape, por quê? Porque eu estou colocando um pouco do papel siliconado para fora. Então, eu não coloquei, tá? Vamos lá. Aqui em casa, pessoal, é quente. Então, essas bolhas que vocês estão vendo, é de calor, tá? Porque não tem outra explicação, porque essa tela ficou bem abertinha. Eu não enrolei, não fazia sentido eu enrolar uma tela dessa, sendo que eu ia estar fazendo esse vídeo para vocês. Então, eu não enrolei, ela só ficou aberta. Aí, ela, né, amanheceu desse jeito. Enfim, como eu disse, os males da cola dupla face. Quando vocês estiverem colocando os seus papéis siliconados, pessoal, não se esqueçam de deixar uma sobrinha, tá? Pra quê? Pra você tirar, pra você não ficar igual eu. Quando no começo, eu ficar cutucando o negócio aqui com a mão e não dando certo. Ó, isso aqui não tem segredo. Isso aqui é capricho, é cuidado com a tela. Cuidado, tá, pessoal? Se chama cuidado mesmo, não tem outra palavra. Se você faz o hobby, gosta do hobby, cuida. Eu sou, ó, uma coisa pra vocês aqui. Só entre nós, tá? Não vai ser segredo mais. Eu sou relaxada, tá? Eu tô aprendendo a ser cuidadosa com a Adida. Adida, porque a Adida, ela é assim, de extrema a extrema organização. Na caixa, no separar, e ela é cuidada. Eu sou chata com detalhes, algumas coisas, mas ela é mais organizada do que eu. Eu acho, diz ela que não, mas eu acho. Então, eu aprendi muita coisa de tela com cuidado com ela, tá? A armazenar, a questão da umidade, que estraga, o que não estraga. E olha, dá diferença, assim. Ah, que nada, a diferença não é toda a mesma coisa, dá nada. Quando você vai fazer a tela, você vê a diferença. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá ficando. Aí, visão ótima, estão vendo? Tá ficando excelente. E eu quero aproveitar pra falar uma coisa muito importante pra vocês, que eu já deveria ter falado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, gente. Gente, se inscreva, gente, no canal. Estamos rumo aos mil inscritos, tá? Queremos chegar lá, pessoas que acompanham, pessoas que gostam do hobby. Meu canal são várias coisas, mas é... Sempre posto muita coisa de pintura de amante, tá? E eu acho que eu vou postar muito mais esse ano. Então, se inscreva lá. E outra, deixa o seu like, se você tá passando... Se você já é inscrito, por favor, deixa o like duas vezes, porque você já é inscrito, você acompanha. Se você não é inscrito, chegou pela primeira vez, mas curtiu essa que vos fala, aqui. Nem sei como é que tá o cabelo, eu. Deixa o seu like pra ajudar o canal a crescer, pro YouTube entender que vocês estão curtindo esse conteúdo. Ainda estamos de Covid. Ainda não estamos 100% livre. Tem muita gente ainda em casa. Eu mesma foi uma que tive que fazer um exame. Fiquei em casa também. Graças a Deus, não tenho nada. Mas tem muita gente aí conhecendo o hobby pela primeira vez. E vamos sim, vamos fazer o pessoal conhecer o hobby. Vamos mostrar que pintura de amante não é esse bicho de sete cabeças que é o pessoal. Ah, como é que você cola essas pedrinhas? Meu Deus, o pessoal olha. Realmente, às vezes, quando eu vejo uma tela pronta, eu penso isso. Tá falando? Como é que eu consegui fazer isso aqui? Porque se você for paralisar, ficou de doido, né? Tipo assim, uma pedrinha de máximo de 10, 15, mesmo assim é coisa de doido. Qual é o tamanho da tela? E falando em tela, essa tela vai ficar linda, vai ficar lá. Vou fazer um quadro dessa tela, vai ficar no meu quarto, no nosso quarto, no meu e da Adria. Nós vamos colocar lá com todo carinho e amor. Ó. Tá quase acabando. Acho que ficou menor. Vou ter que pôr o outro. É, vou ter que pôr o outro. Eu não arriscaria, pessoal. Porque, ó, vai ficar ali faltando um dedo. Então, né? É melhor você gastar um pouquinho do que você deixar as tuas telas com problema. Então, ó, agora eu vou tirar aqui. Uma, duas, três, quatro. Mais quatro folhinhas. Eu já fiz isso uma vez. Quando eu fui olhar, tá tudo sujo na beirada. Ó. Essa aqui eu vou guardar. Pra um futuro. Eu já estou mostrando pra vocês. É reutilizável. Guarde. Reutilize, gente. Isso aqui, isso aqui só estraga se você não guardar. Direito. Se você deixar jogado pra lá e pra cá. Ó. Eu tinha gravado um vídeo pra vocês, mas como eu falei lá no grupo, tava aparecendo minhas, né? Minhas tetas. E aí eu não pude jogar o vídeo. Tive que fazer outro. Infelizmente. Ó. Revisando, pessoal. Esse lado brilhoso pra baixo, lado fosco pra cima. Vamos decorar com a tia Fabiola? Lado brilhoso pra baixo, fosco pra cima. Brilhoso pra baixo, fosco pra cima. Brilhoso pra baixo, fosco pra cima. Garanto que você vai pro banheiro pensando nisso aqui que eu tô falando. Vai ficar com fosco pra... Brilhoso pra baixo, fosco pra cima na cabeça. Porque eu já grudei pra baixo. Meu enteado, Arthur, uma vez grudou pra baixo, chegou perto de mim. Fabiola, agora o que eu faço? Ele foi fazer quando ele tava com a tela. O que que eu faço? Ficou doido. O trem deu trabalho pra tirar, mas nós tiramos juntos. Falando, beijo, Arthur! Não vou pra uma foto dele aqui ainda, gente. Eu tinha que saber editar. Mas enfim. Aqui me deu a tela oriental. Às vezes o pessoal peca nessas coisas pequenininhas, tá? Coloca um... É nisso. Não é nas grandonas, não. Por isso que eu tô... Eu repito nos meus vídeos mil vezes. Meus vídeos são pra iniciantes e também como forma de vocês não esquecerem. Voilá! Temos aí a nossa tela. Tá perfeito. Querem que eu chegue um pouquinho pra vocês verem? Acho que nem precisa, porque tu é ótimo. Aí, ó. Toda protegida. Protegida de... De... Poeira. Toda de boinha. Tá vendo, ó. Aqui nós temos a do leão. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá? Tá dando. A do leão eu coloquei quadradinhos. Não andei. Vou ver se eu ando, porque, né, hoje, porque é do nada aqui. Vocês podem ver daí a diferença de tamanho de tela, ó. Meu Deus do céu. É grande a bicha. Olha só. É grande, ó. Tá vendo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que você goste. Espero que você deixe o seu like pra ajudar o canal a crescer. Agradeço você que está comigo até agora. Não se esqueçam. Dá uma corridinha lá na loja da Zen. que vocês vão ainda ter produtos lá. Papel siliconado, goma laca, pincel, cera transparente, que eu estou usando nas minhas telas. É excelente. Eu não troco essa cera transparente por nada. É uma excelente. Ainda tem lá no... Ainda tem lá na loja da Zen, essa cerinha. Também vou estar deixando o link da Ramfam, pessoal. Onde eu adquiria... Essas duas telas são da Ramfam. Telas de excelente qualidade. E eu vou deixar o link também na descrição. Porque, né, eu peco com vocês esse aspecto. Vou deixar lá. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Como eu não tenho o aparelhinho ainda, o que eu vou fazer? Eu vou largar aqui a tela e vou lá desligar o celular. Eee, lasqueira. Beijo, beijo, beijo e beijo. beijo e beijo. beijo e beijo Obrigado.